RAKUNA MATATA RAKUNA MATATA É lindo dizer RAKUNA MATATA Cê vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender RAKUNA MATATA RAKUNA MATATA RAKUNA MATATA RAKUNA MATATA RAKUNA MATATA Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver Mais que imaginação Muito mais que o tempo permitir E são tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descobrir E o sol a girar sobre o azul desse céu Nos mantém neste rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e a emoção A fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Ciclo sem fim O nosso caminho É o ciclo sem fim É o ciclo sem fim É o ciclo sem fim E o ciclo sem fim É o ciclo sem fim E o ciclo sem fim